Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só o que vamos fazer hoje, um tampo de mesa com efeito madeira e resina epóxi, fica linda, eu fiz essa mesinha aqui para minha varanda e olha só que charme, todo mundo que chega pensa que ou é de vidro ou que a mesa está molhada, mas não gente, é por causa da resina epóxi, fica esse efeito de vidro, linda demais e com esse efeito madeira que eu fiz ainda mais, você pode fazer com fotos e colocar resina em cima que fica incrível, inclusive eu já estou com um vídeo pronto com fotos e resina, mas hoje vamos aprender a fazer esse tampo de mesa que você pode fazer na sua mesa grande, aquela sua mesa velha, você pode fazer isso e deixá-la bem linda, mesas pequenas, em bancadas, aonde você quiser, e essa resina é da Dry Leves, não tem cheiro nenhum, então não se preocupem, porque como ela não tem cheiro, a única coisa que você vai precisar usar são as luvas, para fazer o efeito madeira eu vou usar o Concrete Stain Café e o Concrete Stain Casca de Árvore, ele nada mais é do que um verniz pigmentado para você fazer vários efeitos em várias superfícies, tá gente, fica muito lindo, já fica com brilho porque fica envernizado, então vai ficar muito lindo o resultado, eu peguei esse tampo que eu tenho aqui em casa, fiz vários contornos nele, para que eu possa ver como eu vou fazer aí o meu efeito madeira, você não precisa fazer isso gente, eu fiz para poder ficar mais fácil para mim, tá, então eu vou usar o Concrete Stain Café e o Casca de Árvore, olha esse mais escuro é o Casca de Árvore, tá, e o mais clarinho café, muito lindo para você usar em todas as madeiras que você quiser, e também para você fazer efeitos nas suas paredes, olha só que lindo, tem várias outras cores, bronze, grafite, cinza, no decorrer dos vídeos eu vou mostrando para você, peguei o Casca de Árvore, olha só, e vou fazendo aí o efeito madeira justamente nesses contornos que eu fiz na minha madeira, como eu disse para você pessoal, esse aqui é um verniz pigmentado, então vai ficar uma cor muito bonita, brilhante, não precisa passar mais nada por cima, mas como eu vou passar uma resina, e a resina e o verniz não se dão muito bem, o que é que eu tenho que fazer? Depois que secar, eu vou dar uma leve lixada, para que tenha uma aderência, e assim quando eu colocar a resina, dê tudo certo, vou passar o concrete stain aí, em toda essa madeira, tá, nessa cor Casca de Árvore, e depois eu volto para mostrar para vocês. Agora já secou totalmente, então eu vou usar agora o café, para fazer o resto do efeito aí, nesse tampo. Esse meu tampo, gente, eu tinha pintado ele antes com uma tinta de parede, tá, mas você pode usar na cor da madeira mesmo, é só você passar aí o concrete stain, para você fazer os efeitos que você desejar, tá bom? E você pode usar uma esponjinha ou uma bucha, para você fazer seus efeitos, um pincel também você consegue, só não é bom você fazer com rolinho. E vou passar aí, olha que cor linda esse café, tem cores lindas do concrete stain, gente, para você fazer seus efeitos, ela rende muito, e fica uma cor com brilho incrível, maravilhosa, e que você vai gostar bastante. Vou fazer isso em toda essa madeira, e já volto para mostrar para vocês. Os efeitos você faz de acordo com o seu gosto, tá bom? Para você comprar o concrete stain, que é esse que eu estou usando, ou a resina epóxica, que eu vou usar daqui a pouco, você visita o site, escuta o véio, o e-commerce da Dry Leves, e compra seus produtos, usa meu cupom de descontos, Márcia Cris 5, recebe na tua casa, um super desconto, por toda a segurança, pelos correios, tá? Tem muita gente comprando, eu já fiz vídeo aqui, ensinando para vocês, como usar o cupom, mas é bem fácil, no final da sua compra, lá está pedindo, se você tem algum cupom de desconto para acrescentar, tá? Você vai gostar muito dos produtos da Dry Leves, sem falar no preço, que é incomparável, gente, são os melhores preços, os melhores produtos, e que você vai gostar muito, tá bom? Passei em todo o meu tampo, vou deixar secar, e vou dar uma lixada leve em toda essa madeira, tá? E já volto com ela lixada, para mostrar para vocês. Já lixei, vejo que permaneceu a mesma cor linda, e ainda com brilho, mas eu dei uma lixada para tirar um pouco o verniz. E agora, vamos usar o Elastimente Porcelanato Líquido Cristal, da Dry Leves. Se você pigmentar, vira um porcelanato líquido, se você usar transparente, vai ser uma resina epóxi, tá? O componente A, você usa dois copinhos, e o componente B, que é o que vai fazer com que essa resina endureça, você usa só um, tá? O A, a resina, o dois, o endurecedor. Mistura bem durante cinco minutos, não deixa mais que isso, e já derrama em cima da superfície que você quer que fique parecendo vidro. Mistura bastante, tá, pessoal? Durante cinco minutinhos. Se você quiser pigmentar, aí vai ser um porcelanato líquido lindo, que eu já fiz no vídeo passado. Vou passar uma fita em volta de todo esse tampo, que a gente já lixou, né, depois que a gente passou o concreto style. E agora, vamos derramar a nossa resina epóxi em cima. Não se preocupem com essas bolinhas, porque depois a gente retira tudo com o secador. Como ela é pouca, eu não vou fazer uma camada muito grossa, então eu vou espalhar com pincel. Mas, se você for fazer em uma mesa maior, e for colocar uma espessura mais grossa, tá? Que queira que fique uma espessura mais grossa de resina, aí você espalha com uma espátula, tá bom? Ou com um rodinho, aqueles rodinhos de pia. E depois, não se preocupe, porque ela se auto-nivela. Vai ficar tudo igualzinho, por isso você tem que fazer em uma superfície bem retinha. Agora, com o secador, é só você retirando todas as bolhas. Não fica uma, gente. Retira todas as bolhas, coloca pra secar. Seis horas depois, já dá pra você tocar. Agora, pra ficar seca mesmo, só depois de seis dias. Aí, você pode colocar peças quentes ou frias em cima, que não tem problema nenhum. Ainda tem umas bolhas aí, olha só. Eu vou retirar tudo com o secador, e vou deixar secar. Depois, quando for no outro dia, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá perto da minha janela com sol, mas a janela tá fechada, pra que não entre nenhum vento com poeira. Senão, vai ficar tudo grudado aí na minha resina epóxi. Seis horas depois, já secou totalmente. Olha só, gente. Ao toque, né? Mas pra colocar alguma coisa quente aí em cima, só depois de seis dias, tá? Mas já tá seca, você pode colocar o que você quiser aí em cima, que seja leve. Agora, depois de seis dias, você pode colocar panela fria, quente, não tem problema nenhum. Eu usei o pé dessa minha mesinha de plástico, pra colocar aí o meu tampo. Ficou muito linda, eu coloquei aqui na minha varanda, e eu gostei muito do resultado. Se você gostou, me diz nos comentários o que você quer mais com resina, com porcelanato, com tinta, enfim, o que você desejar. Pra você comprar essa resina, no site, o e-commerce da Dry Leves, que é o Escuto Veio. Usa meu cupom, compra, rende muito, pessoal. Dá pra você fazer muita coisa, tá? O kit lá é bem mais barato do que qualquer outra marca. Sem falar que o da Dry Leves, você usa apenas duas medidas do componente A e uma do componente B. Diferente das outras marcas, que você tem que usar duas de uma e duas da outra. Então, rende muito, super econômico, e dá pra você fazer muita coisa linda. Quem gostou, deixa o comentário, compartilha e dá like no vídeo. Tchau, meus amores! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.